Diga lá, alfinete! Tá lindo demais! Chora a bateria! 3, 2, 1, vai! Aê! Estamos na X9 Paulistana, escola de samba que vai deixar a gente fazer uma trollagem de carnaval aqui na quadra. Escolhemos diversas vítimas para esta trollagem, convidamos elas como se elas fossem repórter para um programa do Multishow. Vamos apresentar a primeira vítima da nossa trollagem, ela, ex-Big Brother, Flavinha. Eu me fodei, tipo, eu não consigo, entendeu? A casa já tá dividida e ponto. Temos também um casal convidado, né? Casal do Power Couple. Laura Keller e Jorge. Vai dar muita sorte, valeu mesmo, entendeu? Tamo junto. Nós selecionamos aqui esses grandes convidados para o programa. Vai ser um link para a internet no Multishow, chama Carna Show. E o link, obviamente, acontece ao vivo. No Carnaval tem muito disso. Olha só, Burni, eu tô aqui, sentindo a concentração. Palavra de ordem do Carnaval é paquera, todo mundo sabe. Quantas meninas você beijou no Carnaval? Não sei, não sei, eu tenho memória fraca. Você pegou ninguém aqui? Não, até agora não. Vem cá. Mas na nossa, nós dois somos os diretores que vamos dirigir estas vítimas. Vai vir um negro que vai jogar espuma na cara dela. Tem um monte de coisinha, assim, que vai acontecer para tentar tirar a atenção. Colocar muita dificuldade para ela fazer essa transmissão. Essa é a pegada. Enquanto elas não chegam, chora bateria. Vai! Esse gato, hein? Já estamos aqui na nossa central de monitoramento. A gente vai pilhar muito. A gente vai colocar delay, que é uma coisa que atrasa. Tá com um pouco de delay, mas dá para piorar. Olha aí, eu já dei uma engasgada, tá vendo? Você fica só meio pêbado, entende? Acabaram de chegar. Laura Keller e Jorge. Nossa! Já estou meio com medo. Olha o tamanho do marido da mina, que é o Jorge. O cara é gigante. Vamos parar de falar. Eles estão em um banheiro do lado, que ela vai se trocar. Vamos para a câmera do banheiro agora. Ah, se tivesse, moleque, você... Flávia acabou de chegar. A mina está toda arrumada. Olha isso. Deve ter gastado uma grana no salão. Laurinha, vem aqui. Vamos botar o mic. Alô? Oi. Oi, está me escutando? Estou. A gente está só terminando aqui algumas coisas técnicas. Eu já falo com você em cinco minutos, está ok? Está, está bom. Vai sentindo aí um pouquinho a vibe da escola. Dá uma passeada aí, para você ficar bem à vontade. Olha como essa passista, ela é boa atriz. Porque ela vai ser a mais barraqueira. Ela está se fazendo de amiga da Flávia. No final, ela vai arrumar uma briga. Só para o pessoal de casa saber a passista está com ponto. A gente vai ter comunicação com ela. Atenção, Flavinha. Oi. Está no ponto? Estou no ponto. Está me escutando? Estou te ouvindo, mas está baixinho. Está, deixa eu só passar com você. Quero você solta, quero você à vontade. Pode deixar. Está no ar. Aê, e o carnaval vai começar. Gente, falta pouco para a folia. E eu estou aqui na quadra da X9, em São Paulo, para acompanhar essa maravilha. Aê, estamos no ar ao vivo para você, direto no Facebook do Multishow, com o Carna Show. Parece do SPTV, né? Parece, ela é boa repórter. Gente, vocês não têm noção do que é a energia dessa quadra. A energia está maravilhosa. Cadê o Delay? Delay. Pede para ela chamar o Bruno Deluca. Chama o Bruno, chama o Bruno. Bruno Deluca no Rio. Chama o Bruno, não desarma. Bruninho Deluca está em Salvador. Cadê tu, Bruno? Está mandando muito bem. Ela está muito bem. Posso falar com o tratado. Laura, está me ouvindo? Eu não estou ouvindo direito, mais ou menos. Você está me ouvindo? E aqui a quadra, posso falar? Laura. Ela está perdida. Está me ouvindo, Laura? Olha o apito. Você está me ouvindo, Laura? Estou aqui com o Ramírez do Cavaco, diretamente dos estúdios da Multishow. Ramírez do Cavaco, é da onde, pelo amor de Deus? Da Salgueiro do Rio de Janeiro. Salgueiro do Rio de Janeiro. Está bom? Ramírez, boa sorte. Estamos de volta ao vivo. Estou sabendo que tem a Ramírez do Cavaco aí no estúdio, é isso? Está lindo demais. Alô, alô, Flavinha. Tudo bem? Está muito, está muito show. Laura. Oi. Está lindo, tá? Só deixa eu te explicar. Se você estiver me escutando, você levanta a mão, tá? Estou te ouvindo. Pergunta para alguém o que você está achando o presidente americano do Donald Trump, está bom? Está bom. Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar. Gente, é muita animação. Aqui, olha. Esse senhor aqui, olha. Você entende de política que eu sei. Olha quem ela escolheu para perguntar do Donald Trump. Sobe a bateria. Essa é uma dificuldade. O repórter é a bateria, tocando alto. Olha lá. Quanto tempo na escola? Nove anos? Oito? Nove. Entendi. Nove anos na escola? Oito? Sabe tudo. Entendi. Olha que maravilhoso. Eu quero ver se você, telespectador, encontra nesse momento um sucesso, um meme do WhatsApp atrás dela. Opa! Gente, que isso? É uma boa. É uma boa. Que isso, gente? Essa fantasia sua é uma fantasia de quê? O negão do WhatsApp. O negão do WhatsApp é o personagem da escola, ela vai entrevistar ele. É de verdade? Ó Flavinha, eu quero que tu cante agora. O Samirê da X9 Paulistana que tá com tudo. Cantar? Pera aí que eu vou arrumar uma pessoa pra cantar pra você. Aí deu ruim pra mim, Ravine. Vou trazer uma musa que com certeza ela sabe. Olha isso. Ela é madrinha dos compositores aqui da X9 Paulistana. Se você puder, chama o Jorge pra dar entrevista. Pede pra ele sambar, tira a camisa dele. É carnaval, tem que ser folia. Tá. Olha quem eu trouxe comigo. Tira a camisa dele. Sensualiza. Tira a camisa, tira a camisa. Aí, 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 é isso que eu queria. Ó a passista, ó. Carnaval é loucura. Olha aí. Veio. Olha isso. Tá adorando, né? Tá no paraíso, né? Essa passista é maravilhosa. Olha que abusada. Olha o abuso. Olha o abuso. Não, não, não. Olha lá, olha isso. Powercup, olha aí. Vamos terminar com a espuma. Joga na cara dele, mas bem de perto mesmo. Vai, vai, vai. Que tanta mulher fala no ouvido do meu marido, gente? Flavinha, agora é o seguinte. Rende mais essa garota aí. Pergunta pra ela quanto custa a fantasia na X9. Geralmente, as fantasias dão o que falar pelo valor. Tem fantasias aí que dá pra comprar apartamento. Me conta o valor da tua fantasia. Você sabe dizer, amor, isso não é pergunta que se faça. Não, mas é pelo amor de Deus. Tem fantasias que a menina vem, às vezes, ai, minha fantasia custou 200 mil. A outra vem com uma fantasia tão bonita quanto, mas às vezes feita pela comunidade. Olha aí, ela tá tendo que se virar, meu. Agora começou. Essa curiosidade eu não vou poder te falar, porque eu acho deselegante perguntar valor de fantasia, entendeu? Claro. Elegante. Me desculpa no que ser deselegante, te momentou o cu com você. Então, parou. Não vamos falar do valor. Agora vamos mostrar o quê? O que não paga, o que não tem valor, que é o samba no pé, o samba da comunidade. Você não tava sambando bem. Yes. Adeu, Madeu. Fala pro Veiga pra sair do ar e ela brigar muito com ela, acelerar. A gente vai pra um rápido intervalo, não desgruda, tem muito mais energia pela frente. X-Nope Alistana é o carnação do Muzon ao vivo. Não sai daí. Ela tá super feliz, ó. E ela foi bem. Porque ela mandou muito bem. Cinco minutos, tá bom? Fechou. Ó, chegou, chegou. Como veio do diretor, aí a gente tem que fazer, porque tá ao vivo. Mas eu avisei a produção, eu mandei falar, entendeu? Não pode, porque essas coisas pegam muito mal pra gente. Você não ia gostar, tipo, se você estivesse lá... Não, eu nem sabia que era ruim, não. É isso, né? Porque as vezes as pessoas falam mesmo. As vezes as pessoas falam, que nem uma vez eu saia, a pessoa, ai, quanto custou? Falei, gente, custou 500 reais. Aí a outra fala, ai, o que é que eu sou servido? Mas não pode, isso é uma regra, porque nenhuma das meninas estão falando. É a mesma coisa, tipo, você entrou lá no BBB, você nem ia gostar se eu chegasse pra você e falasse. Você deu pro Boninho pra você entrar? Nossa! Porque se for assim, eu prefiro nem gravar, porque ele tá me tirando como c***, entendeu? Sério? Sim! A pergunta que você fez foi como se eu tivesse... Sim, não pode. Manda a passista jogar água nela. Eu não sou qualquer uma, eu não gosto desse tipo de pergunta. Não gosto, eu tô p*** da vida. Sim. Eu avisei. Eu cheguei lá e avisei pra não fazer chute. Ih, vai chorar. Tá chorando, mano. Acabou a brincadeira, né? Acabou. Acabou a brincadeira. Vai, 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 vai. Acabou. Cara, eu pergunto pro diretor. O que você perguntou? Vai, 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 vai. Essa é piada. Sabe quem inventou isso? O Jorge. O Jorge resolveu fazer essa cena. Vai, pode ir. Flavinha! Flavinha! Você mandou muito. Você mandou muito. Você mandou meu. Você é a melhor repórter que eu já vi na c***. Você é a melhor repórter que a gente... Ai, para. Você passou. Vai, ó. Ae, ae. Eu tava com medo dela. Eu não sei. Eu sou toda... Gente, não. Eu sou o tamanho dessa mulher. Eu falei da fantasia dela. Ela deu pro Boninho. Tá maluca, gente. Eu não. Ela é forte. Eu ia dar bundada nela. Ela não saía, filho. Ela ficava lá, seguindo a bunda. E agora você pode chamar o Bruno De Luca, que tá em Salvador. O Bruno De Luca é o c***. O Bruno deve estar curtindo lá em Salvador. Vai cair bateria. Vai lá. Será que ele é, que é viado, mas isso eu não sei quem ele é.